Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer hoje um bolo de amendoim delicioso, super macio e ele derrete na boca de tão gostoso que é gente. É super fácil de fazer, é só bater na mão, não precisa de liquidificador, nem de batedeira, bem rapidinho e é uma delícia gente. Vamos fazer essa receita? Dá-lhe fazer essa receita? Ah, não se esqueça de curtir o nosso canal e ativar o sininho também para receber sempre as nossas notificações das nossas novas receitinhas, tá bom gente? Toda quarta-feira tem receita nova, beleza? E dá-lhe fazer essa receita! Então pessoal, para a gente fazer o nosso bolo de amendoim a gente vai precisar de uma xícara e meia de farinha de trigo, meia xícara de margarina, meia xícara de amendoim sem sal, meia xícara de leite, duas colheres de essência de baunilha, dois ovos, uma colher de sopa de fermento em pó, uma xícara de açúcar. Então agora dá-lhe fazer essa receitinha gente! Então pessoal, eu não sei vocês, mas eu adoro uma receita super fácil de fazer, que é só misturar e colocar na forma e pum, tá pronto! Pronto! Vamos lá então, é só colocar tudo no bowl, mistura tudo e tá feito nosso bolinho! Vamos colocar o leite... O ovo... O essência... Só o fermento a gente adiciona daqui a pouquinho, tá? Vamos mexer tudo primeiro, depois a gente adiciona o fermento. Pode ser com uma colher ou com o fuê, tá? Só misturar ele. Olha lá, a massa já tá ficando bonita, olha gente, ó. Ele vai ficar uma massa bem airada, bem bonita, ó. Já tá ficando. Vamos bater mais um pouquinho só, tá? Ó, que bonita que tá a massa. Agora a gente vai colocar o fermento. Só mistura um pouquinho só pra agregar o fermento à massa, tá? Não precisa bater, tá bom gente? Antes de fazer já o bolo, já põe o forno pra pré-aquecendo, tá? 180 graus. Pra na hora que você terminar o bolo, já tá bom o forno também, tá? Agora eu vou colocar numa forma, pra gente poder assar o bolinho. Então, uma forma untada e enfarinhada. Essa minha aqui é de furo no meio, tem 23 centímetros. Mas você pode pôr qualquer uma que você tiver na sua casa, tá bom? Vamos lá. Gente, esse bolo aqui é muito fácil de fazer. Muito rapidinho. Não tem nenhum segredo. Prontinho. Vamos colocar pra assar no forno, que já estava pré-aquecido, né? 180 graus. Vamos deixar assando por mais ou menos uns 40 minutos. Ou até que ele fique douradinho, espetar o palitinho e não sair mais grudado, tá bom gente? Gente, daqui a pouquinho já voltamos com o nosso bolinho, tá bom gente? Tchau, tchau. Pra cobertura, a gente vai precisar de uma lata de leite condensado, uma xícara de amendoim torrado, moído. Você pode comprar ele inteiro, torrar e moer em casa mesmo, no liquidificador ou no processador. Ou já compra ele assim pronto, granuladinho, tá? E meia caixinha de creme de leite, tá? 100 gramas. Vamos lá. Então, pra gente fazer a nossa cobertura, numa padelinha, a gente vai colocar o leite condensado. Raspar bem, né? Porque o preço que tá... O amendoim... E o creme de leite. Liga o fogo. Deixar no fogo baixo, tá? E vamos mexer aqui até ele ficar um creme mesmo, tá? Ele vai engrossar um pouco. Ó gente, tá começando a engrossar, tá começando a ferver aqui, né? Vamos mexer sempre pra ele não grudar no fundo, senão queima, tá? Ó, tá começando a engrossar, mas vamos deixar mais um pouquinho pra ele ficar um creminho mais grossinho, tá? Ó, o ponto dele, tá vendo que ele tá fazendo um caminho aqui, gente, ó? Isso quer dizer que ele já está bom, ó. Quando passa a colher, ele tá fazendo um caminhozinho. Ele já está bom. Agora é só esperar ele amornar, e enquanto isso o bolo termina de assar, e a gente põe a cobertura, tá bom, gente? Daqui a pouquinho a gente volta lá. Gente, o cheirinho que tá aqui maravilhoso por causa dessa baunilha que foi colocada, sabe? Ficou um cheirinho bem gostosinho desse bolo, ó. Tá bem macio, não vou nem apertar muito pra não estragar o bolo, que não quebrar o bolo, ó, gente. Agora a gente vai colocar a cobertura. Ela tem que estar quente ainda, tá? Se esfriar, ele fica mais durinho. Ó. Espalha bem. Se você não quiser colocar todo... fazer toda essa cobertura, faz só a metade, tá? Que aqui vai ficar no meio, aqui vai ficar mais... com bastante cobertura. Se não for o caso, faz só a metade, que também dá tudo certo, tá bom, gente? Ó, vamos cobrir aqui bem o bolo. E depois que sobrar, eu vou colocar no miolinho ali. Coloquei a cobertura, sobrou um pouquinho, vou colocar agora no meio. Pra dar aquele tchã no final. É quase um bolo vulcão, um bolo semi-vulcão. Olha só que belezura que ficou o nosso bolinho. Agora vamos pra melhor parte, né? Que é experimentar essa delícia aqui. E pra se realmente tá bom, né? Porque não posso fazer uma receita qualquer pra vocês, né? Que são tão especiais pra gente, né? Então, pessoal, olha aqui, já cortei o bolinho. Ó, a massa dele tá incrivelmente macia. Tá muito macia. Tá bem aeradinha. Agora vamos experimentar, né? Vou pegar um pedacinho da massa junto aqui. Não só da cobertura, ó. Se você quiser fazer sem a cobertura, sente só a massa. A massa, ela fica airada, derrete na boca da gente. De tão maciozinho que ficou esse bolo, gente. Vale super a pena fazer. E se você fizer, é claro, coloca aí nos comentários que eu quero ver também, tá bom? E também no nosso Instagram, se você quiser, pode nos marcar, dale receitas, que eu quero ver a fotinho de vocês também, né, gente? Se você gostou dessa receita, não esqueça de curtir o nosso vídeo. Também se inscreva no nosso canal, porque assim eu vou poder fazer mais receitas pra vocês, tá bom, gente? E compartilha também com seus amigos, né? Pra gente poder divulgar mais o nosso canal, tá bom, gente? Tchau, tchau. E até a próxima dale receita. Tchau, tchau.